Lanche quentinho, rápido e saudável. Sim, meus amores, esse é mais um lanche que ele traz para vocês muito rápido. Dentro, na faixa de 10 a 15 minutinhos, ele está prontinho. É só ter tudo em mãos. E o melhor, que não leva trigo. É isso aí. Então, se você já gosta desse tipo de receita, já me conta aqui nos comentários. Vamos lá, então, preparar essa delícia. Olha só, gente, que delícia que fica isso. Uma maravilha. Ah, vamos logo lá preparar essa delícia. Bem, como eu falei, para essa receita, eu vou usar aqui minha conserva de frango. Mas você pode usar como recheio o que você quiser. Atum, peixe, carne, conserva. Aí fica a critério. Bem, os ingredientes são bem básicos, gente. Eu vou fazer aqui nessas forminhas, mas você pode fazer também nessas canecas, tá? De tomar café. Essas canecas de 300 ml dá super certo. Gente, eu vou usar para essa receita aveia sem glúten, tá bom? Mas você, se não for celíaca, você pode, para não usar trigo, você pode usar aveia, qualquer aveia, tá? Até farela de aveia, que é ótimo também. Vamos logo a preparar aqui, ó. Coloquei três ovos nessa tigela. Gente, é muito básico e fácil. Enquanto eu tô preparando, eu já liguei ali meu forninho, viu? Ó, aqui eu coloquei sete colheres de aveia, tá? Vou colocar uma pitadinha de sal também. Esse meu sal aí é temperado, por isso que ele é uma coisinha meio escurinha, né? Então, vamos misturar bem aqui, bem misturadinho. Enquanto isso, já deixa aquele super like aí para eles, tá? Bem, para ele não ficar muito seco, eu vou colocar uma colher de sopa de manteiga. Mas você pode colocar de óleo, de coco, tá? A gordura, ela vai servir para... Porque como você tá usando aveia, toda vez que você usa aveia, ou mesmo aveia em flocos, né? Ou farelo, é necessário usar, gente. Manteiga, óleo de coco, ou seja, qualquer gordura para não ficar muito seco, tá? Então, aqui, ó, mistura bem, mas bem misturadinho mesmo, tá bom? Enquanto isso, gente, eu já passei um pouquinho de óleo de coco ali naquelas duas forminhas ali, que eu vou usar. Essas aí são forminhas de cerâmica, então elas podem ser usadas, né, no micro-ondas, tá? No forno, onde você quiser usar. Bem, como eu não uso micro-ondas, gente, então vou assar elas no forno, mesmo forno já tá aquecido ali, tá? Então, aqui, ó, coloco uma colher de sopa no fundo dessa massa. Lembrando, coloquei 50 ml de água, tá, gente? Nessa massa ali, não mostrei aí, não apareceu para vocês, mas coloquei 50 ml. Para quê? Para também, para não ficar muito seco. Porque sempre que você usa aveia, fica, né, muito seco se não usa líquido, não usa gordura, tá? Então, só o ovo, essas outras coisas. Ó, outra coisa, se você for usar fermento, aí tu usa só dois ovos. Eu usei aí três ovos para fazer essas três forminhas, porque eu não usei fermento. E aí, você viu que eu botei o recheio no meio, e já coloquei mais uma colher de sopa por cima, tá? E agora, aqui, por cima dessa massa, gente, eu ponho um pouco de creme de leite, tá bom? Aí, gente, mas eu não quero usar creme de leite. O que é que eu faço? Aí, é opcional, você também pode colocar umas camadinhas de queijo. Tipo, duas fatias de queijo por cima, fica bem legal. Ou queijo ralado, né? Isso aí fica a critério, tá, gente? Ou se quiser fazer um pouquinho mais de massa também, para dar só por cima, também fica bem bacana. Aqui, eu coloquei um pouquinho de chia, também é opcional, tá? Sempre gosto de usar um pouquinho de chia ou de linhaça, né? Jogo por cima, assim. Que além de dar aquele charme, tá? É ficar bem legal, tá, gente? E eu já levei ali para assar no forninho, gente. São de 10 a 15 minutinhos. É muito rápido. Estando aquecido o teu forno, só tu colocar, conta ali, 10 minutinhos. Tu vê douradinho por cima, pode tirar, amores. Tira, que já vai estar prontinho. E já pode aí, é um lanche saudável, delicioso. Serve para janta, para comer à noite, que ele é um lanche leve. Se for feito com frango, né? Ou até mesmo peixe, atu, né? E também, ó, para a noite do dia dos namorados, é uma excelente opção. Pode fazer como empadinhas também. Aqui eles chamam muito, aqui em Santa Catarina, eles chamam como empadão também. Isso aí, ele serve essa mesma massa a gente fazer, né? Como empadão, sem trigo, tá bom? Fica espetacular, uma maravilha. E o melhor, gente, super saudável, né? E sem excesso de trigo, né? Então, gostou? Se gostou, já compartilha para seus amigas, que elas vão amar, e seus parentes também. E saúde é o que interessa, né, gente? O resto não tem pressa. E é isso aí, meus amores. Então, vamos degustar aqui essa delícia. E beijão, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.